Música Naimei Pica Paul estamos fazendo agora, nesse momento, justamente a adequação dos banheiros, né? Dos banheiros. Também muitos banheiros já estavam com problemas, né? Onde que durante o período de aulas é difícil de mexer, né? Normalmente é um banheiro masculino e um feminino, daí fica mais difícil. Então isso a gente procura fazer durante o período de férias. Estamos fazendo essas adequações agora para os pequenos, né? Música 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 Música